Abertura Abertura GOOOOOL Do Criciúma Igor Número 18 Olha a chance do GOOOOOOOL GOOL O Luka é um jogador Olha o cruzamento do Hermes Segunda atrava Olha o GOL IMEDIAT Vem lançamento pra ele E o Igor raspou de cabeça Sobrou O goleiro sai Vamos ver a bola que vem abrugida lá na área De cabeça! Gol! Voltou, brigou, Ítalo, Helder, Arrisco de longe A sobra pro gol, Igor! Gol! Tá muito ajustado, né? A parte de marcação E vem outra vez, Felipe Matheus botou na frente Fez o passe pro Thiago Alagoano Ele brecou, olhou pra área Fez o cruzamento pro Igor! Netraga e voltou, olhou, olhou, olhou Areias pela ponta Pintou o cruzamento Golaço! Gol! Uma volta pro Marcelo Eves Levantou, pô, que de cabeça! Bola aberta no comando Olha o rebote, ó Pra fazer o gol! Por dentro, perna direita Outro cruzamento A bola é boa no meio! Tá de Roberto Wilson Ficou pra Serrato Pintou, levantou na grande área Na área Goool! Coloca a bola pra frente E... Que defensa! Sassá sobrou! Juizão tá marcando Joga na Muvu! Subiu o Igor Sobrou na frente pra ele Lá dentro! Goool! Vai passar o Pedro Rosa Que isso, Silvinho? Cruzamento na área De cabeça! Goool! Da série D em 2019 Subiu depois pra B Em 2020 Nunca foi rebaixada No Brasileiro Então se por acaso Ocorrer nessa temporada Olha o lance Cruzamento de cabeça Tá viva Atenção Eduardo Mello Tocou O passe Sobrou Marco Serrato! Tentativa Do João Lucas Cruzamento na área Veio o troco de cabeça Na sequência Na sequência disputou Ganhou O time da Ferroviária Vem a bola do Igor Rolou pra trás Goool! Ferroviária Dois na área O toque pro Igor Ele domina Junta Goool! Tá viva na área Felipe Matheus Dominou Amorteceu Bateu cruzado Olha o gol! Goool! E a área Igor Rolou pro Anderson Revolução pro Igor É ótima! Goool! Da primeira Rebote do Tony Fez o passe lá dentro O Igor Não tá impedido não Vai sair Vai sair É gol! Ferro Soares Não tem mais como mexer Olha a bola escapada Vai sobrar pro Igor Cara a cara Preparou Matheus Goool! Lucas Romário em cima dele Agora sim o cruzamento Subiu no alto Pra definir Igor Tentativa O cruzamento Primeira Pinta Um gol! Goool! No chão E olha o Cresciuma Recuperando com o Eduardo O chute de longe Teve desvio! É alusado É habilidoso De direita Fez a abertura Jogou a bola No Igor Mezenga Tá na área Ele viu Fez o cruzamento Mezenga Goool! Escanteio Não foi ele Escanteio cobrado Bola levantada Na grande área No segundo pau Sobrou pra Rana Bressan Rodrigo Recebe a bola Toca bola pra Arilson Arilson vem dominando Deu sobra ali Pro jogador Que é o Felipe Quatro jogos Na frente Contando esse Até a 38ª E última rodada Do Brasileirão Da Série B Pode pintar Cruzamento Bola pra dentro Vem contra-ataque No Tigre Pra tentar a vitória Nos instantes finais Quem sabe Vai o lançamento Igor Voltou na frente O árbitro deu vantagem Tá valendo Cruzamento Bola forte Kaique Soltou dentro da área Veio Ele se queimou muito É Felipe Matheus Belo passe Pro Igor Tentou fazer o domínio Aí ele fez a falta Arbitragem Não deu nada Matheus Matheus trabalha Que boa bola Enfiada ali Virou pra Igor Igor Vai pro domínio Levou Igor Chutão pra frente Que virou lançamento Derrubado Tá lutando tudo Tá de olho e tudo Já já ele fala Obrigou lá em cima Ganhou o Igor Ele vai embora O Igor botou na frente Aqui no meio Cruzamento pra dentro da área O desvio de cabeça Pra fora Importante E aí bobeou de novo o esporte Vai chegando Igor bateu Rasteirinho É isso Jota Não é impedimento Por isso que a gente não vai ter a linha de computação gráfica O árbitro de vídeo Tem como Volta a direita Pra Cristóvão O Cristóvão Dominou Sobrou Levou a melhor aqui o Felipe Matheus Descolou o cruzamento Vem toque de cabeça Genilson Genilson Espera Tem qualidade no passe Olha a cabeçada Pegou O Rari Rodrigo Ganha o campo e ataque É o Bulgri Rodrigo Andrade Erra o passe E lá vem o Criciúma Cai o Dantas Faz o passe Sem querer também a falta E machuca E merece amarelo Como disse o Santos E agora vai ter cartão Sabendo né E tendo essa apreensão Durante o jogo Wagner Love Comete a falta Vacila do lado direito Recebe Igor Com espaço Cruzamento feito Passa por todo mundo No segundo poste Finalizou Tudo vindo Escapada por dentro Vai descendo Isso Uma falta do vindo Perola já voltou também Da fora de posição Contra-ataque Meu Deus Rodrigo Alemão Igor Olha o Rodrigo dando uma de lateral Mas preferiu o cruzamento pra área Olha a equipe do Criciúma Finalização Ajeitada pro adversário Não tem linha Tá bem lá preparada Fisicamente Você viu o pique dela O Igor Vem o Breno No cruzamento Pro Igor De cabeçoeiro É lá fora E aí vem o levantamento Toca de cabeça Na trave Olha a volta Vai entrando Ele teve dois erros Vai você Olha o cruzamento Bola na área Vem o toque de cabeça O que é isso? Super aqueceu Olha o Helder Aí ó Igor Encontrou bem Renan Areias Bom passe Abriu as pernas Ali o Felipe Matheus O jogador caiu Faz o drible Gira Ali foi O Helder Para a série B Para a Criciúma E tem a chance O Bilu cair O jogo começa bom O Clássico Regional Vai prometendo Cruzamento Rasteiro A bola sobe Igor Recebeu Vai para cima Do Marcondes Puxou Foi na linha de fundo Bateu para o meio Camacho Achou errado Não gostou nada E o bustos Da sequência O Camacho Chegou dividindo Foi para cima Do Igor A conclusão A equipe De uma última partida Boa jogada A jogada bonita Do Igor Teve chapéu Lance lindo O cruzamento Rasteiro O Vitor Sousa Soltou Olha o Silvinho Dominando Bate para o gol Em 2014 Para ir para o Triciúma A gente ficou também Muito tempo Olha que boa jogada Dentro da área O toque De letra Ele vem amarelo E aí Obrigado.